No episódio anterior, Chica se atrai pela folia e vai até o meio da vila. É, menina Chica, tem muita sabedoria pra ser aprendida. Amanheceu o dia e ainda tem canto de folia. Foguete que anuncia já tem gente na cozinha. Chica chega curiosa já escutando as prosas do café da manhã dos Fulião. Pão de queijo, biscoito, peta, quebrador, café com leite de vaca. Chá à vontade, é cantorí de despedida que é hora de girar a vila. Na varanda, Dona Isabel e Odésia emocionadas, aguardando todos se alimentarem. Tião, na organização. Odésia, Odésia, bença, bom dia. Como passou de ontem? Eu tô tão animada pra folia, mas eu fiquei incutida com o que é essa bandeira que Dona Mariona tanto se emociona. A bandeira, ela representa a imagem de São Sebastião. Quando o Fulião fala pra você beijar a bandeira, você tá ali beijando a bandeira e você tá fazendo o seu pedido. Entendeu? Aliás, é um símbolo. É um respeito que você tem pela aquela imagem. Entendeu? Aí você joelha perante a ela e beija a bandeira e faça o seu pedido. Que você tá carregando no seu coração. Que aí ninguém precisa saber o que você tá carregando. Entendeu? Só Deus e Ele que sabe o que você tá carregando. Quando é hasteada, que cai na mão do... que está na mão do Alféli, ela abre o caminho. Ela benze o norte, o sul, o leste. Ela tem o poder de benzer as pessoas. A bandeira tem o poder de chamar a chuva. A bandeira, ela abre o caminho pra que os Fulhões possam passar com segurança e proteção. Porque ela representa a abertura das portas que, se o inimigo estiver, que se retire, que São Sebastião vai passar. E quando você fala que São Sebastião vai passar, que abre-se as portas, que ele vai passar. Que São Sebastião não tem porta a fechar. E o coordenador da Fulha de São Sebastião sabe muito bem disso. Que a bandeira representa o símbolo da bença, né? Quando o Alféli gira ela pra cá, muitos não sabem qual é a dispersão daquele movimento. Mas eu sei a dispersão de falar, dá licença, que São Sebastião está na missão do Evangelho com o seu povo. Então, ele leva o seu povo e as portas se abrem. Não pensamos nós que, diante dessa multidão que São Sebastião anda atravessando, se encontra várias dimensões de várias entidades, de pessoas nos mesmos locais. A licença, ela é bem-vinda em todos os locais. Tanto aqui na parte de baixo, tanto na parte de cima. Esse é o exemplo que eu sempre falo pras pessoas. Quando tem uma bandeira, saiba respeitar essa bandeira. Se não sabe mexer com ela, mas pelo menos que tenha um coração puro. Que seja um coração de aprendizado. Um coração que esteja preparado para aprender. Apanhar é comum, porque a vitória é mais certa. E se você não apanha, você não aprende. A bandeira, um pedaço de tecido abençoado, que mais do que um objeto enfeitado e uma imagem desenhada, representa a fé de um povo. A esperança de uma promessa alcançada. Estiada num pedaço de madeira que caiba em dois braços, vai dando continência para os quatro cantos por onde passa. Chica, encantada com o respeito e reverência das pessoas pela bandeira, tantas cores e fitas amarradas, ainda quer ouvir mais dos fulhões sobre essa abençoada. Zimar, e para você, o que é a bandeira? A bandeira é um símbolo, é uma coisa da realidade mesmo. Então, é uma coisa que você tem que ter respeito com ela mesmo. É como se fosse uma imagem que está lá na igreja. Então, ela tem um símbolo ali. Às vezes, aqui na Terra, para nós, ela é só a semelhança. Mas, no mundo real, é uma coisa real mesmo. Não é uma pessoa pensar que é só um pedaço de pano ali, não. É uma coisa real mesmo. Mas, o que eu mais gostei foram as cores. Gosto de tudo colorido, alegre e bonito. As fitas avoam que nem passarinho. Cada um santo, a bandeira é de um jeito. Sano Divino é vermelho, Sano Rosário é branco, Sano Bastião é branco também. Isso faz ela de outra cor também, para vermelho, para amarelo, mas é branco também. Sano Rosário é verde. Sobre as fitas, elas dependem de cada intérprete. O verde, ele representa a natureza. O verde, a fita verde, representa a abundância da natureza. O amarelo, ele representa a riqueza, a cor amarela. O branco, a paz ali, o vermelho, lá, ele fala com amor, a paixão, que incendeia, que é a bandeira maior da frente, a bandeira vermelha, que não tem jeito. A bandeira da fita vermelha, ela é mais utilizada nas ações, em momentos raros. Essas coisas. E a fita azul, igual o seu domingo, sempre me cobra da fita azul, da Nossa Senhora, pega no pé, canta ali na bandeira, quando tem uma vela, uma fita faltando no altar. E eu já até coloquei essa fita azul, que representa o céu. essa maravilha. Só sei que é a cor celeste, o azul. E as outras cores, tem a da cura, tem a da paixão, tem a do remédio, não sei qual que é mais. Tem muita fita, mulher, não é só uma não, não dou conta de todas não, mas a gente vai dar uma aprofundada. Aos poucos, Chica vai percebendo que cada detalhe tem um significado, cada folião uma função, cada momento um canturi, uma reza, uma prece, um chegar e um despedir. Tônei Isabel, entrega a bandeira para um senhor mais velho, concentrado e bem aprumado. E percebendo a importância desse momento, quis chegar mais perto de seu Sebastião, que caiu a bandeira na mão. Com todo o povo ajoelhado, ela se ajoelha junto e sente no coração um amor profundo quando o seu Sebastião abençoa seu mundo. Todos se levantam e já é hora da procissão. Seu Sebastião, seu Sebastião, como que faz para ser alfére? Olha, o que acontece é o seguinte, o arféu que carrega a bandeira igual eu, é o seguinte, a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande para cuidar da bandeira o máximo que puder. Qualquer problema, qualquer desvio, qualquer vez, probleminha que tiver, eu sou responsável, eu tenho, assumo uma responsabilidade por ela. e além disso, é o seguinte, eu tenho que andar, eu não posso beber, eu não posso, às vezes, estar com algumas garcinhas, alguma coisa, porque eu estou saindo completamente fora da linha. e eu aprendi com dois senhores, sabe, eles me ensinaram e eu deveria ter o máximo, hoje eu estou com 73, eu tinha uns 15 anos. Daí para cá, eu fui aprendendo, aprendendo, e até que eu, né, agora, vamos supor que eu estou com 65 anos de serra-seira. E aqui na região, aqui, lá em Altaí, vários lugares, só existe eu hoje. com o Maifel, sabe. Às vezes, até já tentei arranjar algum morro, alguma pessoa nova, né, para me ensinar, porque eu sei, às vezes, hoje, não sei, amanhã, né, o que pode acontecer. E aí, mas hoje, na data que nós estamos, na época que nós estamos, o pessoal faz que não importa muito, assim, para aprender, sabe. Às vezes, algumas pessoas, até já me falaram, assim, ah, mas você não sente vergonha de andar com a bandeira na rua e tal. Eu falo, por que eu tenho vergonha de servir a Deus? Se eu não for servir a Deus, fazer a vontade de Deus, vou fazer a vontade de quem? De ouro, coisa lá, que não é do mundo, né. Eu tenho o maior prazer de servir a Deus, porque primeiramente ele, depois as outras coisas, né. nem deu tempo de terminar a conversa, a caixa rufou, foguete estourou, e folia continuou, despede da dona da casa. Seu tião, atento, precisa sair conduzindo toda a gente em procissão. É dia de folia, giro na vila. Chica ainda fica ajudando a dona Isabel na arrumação e aproveita para saber mais informação. A viola me pediu que era para me descansar Eu sou um filho sem pai Sem parente, sem irmão Você que desce já para baixo Dá lembrança ao meu coração Adeus, morena, adeus Não esquece de mim, não Sou um filho de Deus Não sou um bom folião Eu sou um filho sem pai Sem parente, sem irmão Você que desce lá para baixo Dá lembrança ao meu coração A viola me pediu que era para me descansar Você quer fugir, mas eu aproveite este ano Eu vou embora, não sei se eu venho para lá Eu vou por sul para a capitais E pensei nesta viagem Eu não sei se eu volto mais Eu sou um filho da boa